Nossa, tá meio lagado Quando eu clico pra Pra coisar Não é só o federal Que pode trocar de vibe No meio do nada e sair impune Highlight full competitivo iPhone XR 3 minutos e 26 Vinta é o nome da fera Que porra de título é esse aqui, cara? Não é só o federal Não é só o federal que pode trocar de vibe Do nada e sair impune Vinta que Já colou no 100 talentos, né? E esse filtro Quebrou Oxê Tu deixou e não nocou o cara, filha da... Eu achei que tinha nocado Tá meio maluco isso aqui Nossa Ó o Ninho Oxê, do nada Toma Do nada um medley Que isso, cara? Que isso, cara? É um mix? O que você disse que seu nome foi? Nossa, sem vida Nossa, sem vida Oxê, não entendi isso não, pô Os caras querendo a panela O cara é maluco Nossa, quebrado Bisteca Bisteca é muito legal, mano É bisteca Mano, eu não tô entendendo nada Juro vocês Tiro Isso, gente Isso, gente Isso, gente Isso, gente Quebrou. Esse moleque é doente cara, ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco das 10 caras porra. Cara, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido no meio desse relete aqui, eu não entendi muito o que que tava rolando, mas ficou um negócio legal. Meu Deus, esse vinte é maluco, cara.